Vamos lá Vamos lá Parece um peixe Não é? Eu nem consegui testar direito Eu não entendi muito bem Lembra de pegar Não come o cara lá não Pega e leva pra fora Aí você come lá fora Tá bom Pra Fuzilar a gente lá dentro Se eu jogar de tag eu vou jogar de Branco Tá Só pra baixar a função mais forte Tá, vamos lá Só precisando da força Não tem habilidade Acho equilibrado Acho equilibrado A primeira vez A primeira vez Ah Vou levar O dinheiro A primeira vez O dinheiro Não há É Que Não há É É É O que é isso? 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 Conseguiu matar pelo menos O que é isso? 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 Não lembro como é que faz o upgrade Não lembro como é o seu disco Eu posso ver como é a sua vez Então, eu posso ver Eu tenho que ver Eu vou ver O meu é muito fechado é uma merda, é difícil pra caralho. A gente tem que quebrar as paradas. Não dá nem tempo. A gente não sabe como acelerar. A gente não sabe como acelerar. Pode ir embora. A gente dá a obra. Não tem que procurar. Ah, eu fiz em querer. Puta, você nem sai. Entrei sem querer. Só quebrar. Ah, eu sei. Ah, de novo envenenou. Vai tomar no cu. Porra, sobreviveu, cara. Eu não vou acelerar. Vai tomar no cu. Ah! Ok! É que tá bom. Morri! Matou na faca, filho da... Por um... Não acredito que me matou na faca. Porra, dei de cara com o negócio. Onde é que eu tô? Porra, esse é longe pra caralho. Matei. Droga. Caraca, não dá que se sai. Não dá, cara. Tá quase acabando. Porra, tô na merda. Sangrando muito. Ah, morri. Não consegui chegar na porta da foca. Ah, meu Deus. Errei. Errei. Errei o bote. Errei. 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 Arranço. Errei. 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 É, aconteceu comigo isso também, alguma coisa o cara joga na gente. É, aconteceu comigo também, não sei que merda é essa. Ah, não tinha um cara aonde? E não, o volão resolve. Ah, então eu tenho que ir para cima, né? Tá. Eu tenho 9. Vai para cima, pega o mais um, pelo menos. Porra! Ah, é foi. É, não deu. Matei 15 com uma assistência, mas não adiantou. Matar é matar o desvergulhador. Assistência é você mordeu e não matou. Aqui, ó. 10 barra 6. Não sei. Não, você matou 10 e fez 6 assistências. Quer dizer, 6 assistências você mordeu e não matou. Aí eu fui lá e matei. Perdemos. Ah, perdemos. Afinal de... Aqui, ó. Ah, os tickets deles estavam o menor que o nosso, mas eles conseguiram o objetivo. Eles fizeram o objetivo. A gente matou mais, mas não adiantou. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.